Meus irmãos, o livro de Jeremias, os seus 52 capítulos, tiveram um paralelo com o Brasil desde quando o governo atual assumiu o poder, em 1º de setembro de 2016. De 1º de setembro de 2016 a 31 de agosto de 2017, tem 52 semanas, a exemplo do livro de Jeremias. E Deus nos mostrou que aquilo que aconteceu no passado com a nação de Judá, aconteceria com o nosso país. E o que aconteceu no passado? Um império, chamado Império Babilônico, possuiu, saqueou e destruiu aquela nação. Então, levando daquela nação toda a sua riqueza, nem o templo foi poupado. Toda a riqueza que havia no templo foi levada para a Babilônia. Lembra quando Belsazar, ele brindou as orgias que ele fazia? E naquela mesma noite que ele brindou, uma mão escreveu na parede que ele estava sendo pesado e achado em falta? E naquela mesma noite ele foi morto e o Império Persa, através de Ciro, conquistou a Babilônia. Então, ele estava bebendo vinho nas taças de ouro que foram roubadas do templo de Jerusalém. Então, assim como Babilônia, através de Nabucodonosor, saqueou as riquezas de Jerusalém, da nação de Judá, assim Deus mostrou que iria acontecer com o nosso país. Exatamente como Deus nos mostrou aconteceu. Porém, aproximando-se do fim do livro de Jeremias, inesperadamente, a partir do capítulo 46, Deus começa a mostrar para Jeremias não mais o que estava acontecendo em Jerusalém, na terra de Judá. Deus começa a mostrar para Jeremias guerras que aconteciam ao redor do mundo. Então, no capítulo 46, ele mostra as profecias contra o Egito, no 47, contra os filisteus, no 48, contra a Moabe, no 49, contra a Amon, no 50, contra a Babilônia. 50 e 51. E ele só vai voltar a Jerusalém no capítulo 52. E no capítulo 51, aproximando-se do fim, ali Deus dá um conselho. E está escrito, Jeremias 51, versículo 45. Saí do meio dela, ó povo meu, e salve cada um a sua vida do brasume, da ira do Senhor. A ira do Senhor estava sobre aquele povo. E Deus mandava aquele povo sair, sair de Babilônia. Não desfaleça o vosso coração, ou seja, não desanime, não esmoreça, acredite em mim. Não temais o rumor que se há de ouvir na Terra. Está havendo muito rumor? É o que mais tem havido. Rumor, violência, tiro, morte, sequestro, prisão, saque, roubo. Não é verdade? pois virá no ano um rumor, no outro ano rumor. Ou seja, a situação não vai melhorar. Você tem que sair. Salve-se a sua vida. Não é isso que nós temos falado para você? Salve cada um a sua vida. O texto é claro. Jeremias 51, 45. Está escrito. Sair do meio dela, ó povo meu, e salve cada um a sua vida. No 46. No final. Haverá violência na Terra, dominador contra dominador. Ou seja, as forças estarão se confrontando e Deus manda você sair. Onde que é a Babilônia hoje? Onde que é a Babilônia hoje? A Babilônia são os grandes centros. Não é verdade? Não são nos grandes centros aonde abunda o pecado? Então, Deus está mandando você sair da Babilônia, sair dos grandes centros. Por causa de você, da sua vida, da sua família. Ok? E como estão lá essas guerras no final do livro de Jeremias? E lembrando que quando termina o livro de Jeremias, começa o livro das Lamentações de Jeremias. Ok? Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias tem cinco capítulos. Nós já mencionamos alguns versos que têm um paralelo tremendo com o nosso país. E eu não vou abordar esse assunto agora. Mas, os cinco capítulos do livro de Jeremias, os cinco capítulos do livro de Lamentações de Jeremias, Jeremias, o que são esses cinco capítulos? Jeremias simplesmente senta no chão, joga a terra sobre a cabeça e começa a chorar, contemplando o país dele destruído. Esses são os últimos cinco meses de 2017. setembro, outubro, agosto, começa agora que é agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Ok? Se você quer saber como vai ser o ano de 2017, o segundo semestre, leia o livro Lamentações de Jeremias. Ok? Luiz, em relação às guerras, preste muita atenção no que eu vou lhe falar. Eu não vou tentar lhe explicar agora porque isso é um assunto complexo. Ok? Mas, a China, preste muita atenção no que eu vou lhe falar. A China e os Estados Unidos são parceiros. Eu só quero que você guarde isso. A China e os Estados Unidos não são inimigos. Eles são parceiros, sócios, você ouviu? Talvez isso soe como algo absurdo para você. Mas, com o passar do tempo, a partir do momento que eu lhe falei, você vai começar a prestar atenção nos Estados Unidos e na China. E vai ver o quanto que eles são parceiros. Parceiros, inclusive, no lançamento da nova moeda mundial, que é o CDR. Vamos falar mais para frente a respeito disso. O CDR vai ser a moeda que vai substituir o dólar a nível de moeda mundial. O dólar vai continuar existindo, só que falido, não vai valer praticamente mais nada e vai entrar essa moeda que é a moeda do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Ok? Bom, para resolver o problema do momento e jogar a crise mais para frente, porque tudo que a elite do mundo faz, eles fazem analisando o cenário atual. Então, eles vão jogar a crise um pouco mais para frente e provavelmente, provavelmente, eles vão conseguir isso rifando a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, ela estufa o peito e fala grosso porque nas costas dela está a China e eles acham, eles na Coreia do Norte e seu líder, eles acham que os Estados Unidos não vai ter peito de tirar aquele país do mapa, de dizimar em questão de horas aquele país. Eles acham que isso não vai acontecer porque eles estão se confiando na China. Ok? Só que a China a China provavelmente, provavelmente em acordo com os Estados Unidos da América vai rifar rifar a Coreia do Norte. O que é isso? Eles vão pegar a Coreia do Norte e vão entregar de bandeja para os Estados Unidos destruir. Com isso, os Estados Unidos vão desovar toneladas e toneladas e toneladas de bombas que já estão passando do prazo de validade, vão dar uma reaquecida na economia, vão tirar atenção deles mesmos que estão falidos para a Coreia do Norte e, de quebra, vão dar uma lição de intimidação a nível mundial. Ok? A revista Economist não coloca uma capa a não ser que aquilo venha a prever, venha a falar do que vai acontecer. E a capa dela desse momento é uma nuvem, um cogumelo nuclear e nesse cogumelo tem o rosto do líder coreano e do líder americano. Ok? Preste atenção nisso e outra coisa que eu vou lhe pedir, compartilhe com as pessoas que você ama esses áudios. Muitas pessoas estão completamente despreparadas para o que está acontecendo. Até que mesmo do grupo, onde eu considero que estão as melhores pessoas, as mais esclarecidas, as quais eu me relaciono há tantos anos. e você vê que mesmo aqui existe uma influência tentando desvirtuar, tentando enganar, tentando seduzir as pessoas, levando essas pessoas ao equívoco. Então, se isso acontece aqui dentro do nosso grupo, imagine fora do grupo. As pessoas estão que nem cegas em tiroteio, que nem baratas, tontas. Elas não sabem o que pensar, o que fazer. elas são induzidas pela mídia a pensar. E é preciso que nós ajudemos a entender não o que está no palco, mas abrindo as cortinas o que está lá atrás nos bastidores. Ok? Bom, terminamos aqui. Ouça mais de uma vez esses áudios. Ok? Os áudios que nós postamos muitas vezes, eles são completamente diferentes do que você ouve, do que você lê, do que você conversa com as pessoas. Então, para você absorver aquilo que nós estamos falando, eu lhe aconselho a ouvir os áudios mais de uma vez. Reflita, logicamente, não acredite em tudo que falamos, reflita por você mesmo, ora a Deus, peça para que dele confirme o que nós temos dito. Ao longo do tempo, nós temos anunciado muitas coisas, sejam espirituais e materiais. você que nos acompanha durante esse tempo, você tem visto se isso aí é uma verdade ou se não é. É simples de analisar. Não é verdade? Então, meus irmãos, fiquem com Deus, um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade. Bye, bye.